Agora a equipe da Força Tática realizava um atendimento a uma ocorrência de furto que tinha acabado de acontecer em uma loja de roupas aqui em Três Lagoas quando realizavam aí um patrulhamento e avistaram o homem em atitude suspeita. A equipe policial reconheceu ele como sendo o mesmo que teria furtado no dia anterior uma outra loja que também está situada no mesmo quarteirão. Ao realizar rondas a polícia flagrou o suspeito tentando furtar outro estabelecimento. Quando ele viu a viatura o que ele fez? Ele não obedeceu a ordem de parada pulou vários muros tentando fugir, mas a polícia conseguiu localizar ele e ele foi preso. E olha o que a polícia conseguiu identificar com ele. Tudo isso aí, muita coisa, né? Muita coisa que ele furtou dessas lojas aí. E agindo também em um bairro aqui de Três Lagoas, por isso que eu falo, né? O policiamento ele é essencial. A polícia patrulhando, passando e conseguindo prender esses indivíduos e conseguiu prender ele em flagrante. No momento da prisão, ele estava ali tentando roubar outro estabelecimento. Parabéns à polícia por essa atuação aí. E as imagens de câmeras de segurança são essenciais no trabalho da polícia. Através dessas imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu prender esse suspeito, esse indivíduo complicado, né?